Salsa para rapaziada, aqui quem fala é o Guilherme Games com mais um vídeo de FIFA 23 E hoje vamos testar os jogadores mais rápidos do mundo Quem será o jogador mais rápido do FIFA 23? Começando com o primeiro candidato, Adrama Taure E o segundo candidato, Kylian Mbappi Muito veloz, mano, jogador do PSG e capa do jogo Será que alguém vai batê-lo? O terceiro candidato é o Vini Júnior, o Vini Malvadeza Será que ele vai conseguir surpreender e bater realmente o capa do jogo? E também temos o Davis, jogador do Bayern de Munique com uma velocidade impressionante Será que mudou? Será que ele também vai conseguir nas primeiras colocações? E o nosso querido Daniel James do Fulham, um moleque que surgiu no Leeds United Se editava no Manchester e agora está no Fulham É velocidade pura E aí, pessoal, desses cinco candidatos, quem você acha que vai ser o jogador mais rápido do FIFA 23? Fizemos diversos testes aqui com um cronômetro Colocamos em câmera lenta E deixei o mais provável possível junto com a bola, tá, pessoal? Então os cinco candidatos vão correr com a bola Então, meus brothers, vamos começar o teste e tal Estou usando um cronômetro E vamos lá, rapaziada A Dama Traoré Let's go One Two Three Let's go Vamos lá Eu estou utilizando sempre O cara chegou na outra linha A gente para o cronômetro Dá uma olhada A Dama Traoré 9,28, tá, pessoal? Eu fiz cronometricamente Ainda fiz algumas pausas Portanto, deixa aquele seu gostei, velho 9,28, o cara é rápido, hein, velho? Os caras são verdadeiros corredores de 100 metros, né, mano? Então, a Dama Traoré É o primeiro Agora, o melhor over, né, do FIFA, né, Mbappé, que é capa do jogo Vamos ver se ele é realmente um jogador muito rápido, como dizem Vamos fazer o teste nesse exato momento Tocou na bola Valendo Mbappé O Tartaruga Ninja Olha a velocidade desse cara, velho É um absurdo 8,76 Realmente a eSports investiu na velocidade Cara, eu acho que não é nenhuma loucura mesmo Cara O Mbappé tem tudo aí pra ganhar essa disputa aí Dos jogadores mais rápidos do FIFA E não só do FIFA, como do mundo mesmo Na vida real 8,76 É muito rápido E agora vamos ao terceiro candidato Vini Júnior O nosso querido Brasilenho Monstro Que vai trazer o ex A Deus nos abençoe Eu confio em você Vini Júnior Então, valendo Vamos lá Vini O malvadeza Estamos torcendo por você Vamos ver aí Ele também muito rápido Teve uma evolução Ele é um jogador muito veloz, né 9,18 Não foi o suficiente pra bater Mbappé Mas você vê que teve uma evolução Nos últimos anos Muito boa, né E eu sempre coloquei os testes, rapaziada Assim, eu gosto de colocar os testes Com a bola no pé E mudando um pouco de direção Logicamente não tem como uma reta precisa, né E agora o nosso querido Davis Do Bayern de Munique Há muito tempo aí jogando muito bem Depois da Champions que se destacou Vamos fazer o teste Let's go Tocou na bola A partir do momento que o corpo dele chega na outra linha A gente tá pausando o cronômetro Certo, pessoal? Milimetricamente 9,20 É, meu irmão Esses jogadores são verdadeiros corredores de 100 metros Sem dúvida nenhuma, tá, pessoal? Impressionante, mano E isso que a gente tá colocando com a bola carregada, né Daniel James, né, mano Jogador do Fulham Ele estava no Leeds United Passou pelo Manchester E agora está no Fulham, né, pessoal? Que tá montando um bom time Esse cara é rápido, hein, rapaziada Não é brincadeira, ó Let's go Tocou na bola, tá valendo Daniel James Olha a velocidade desse moleque Isso é uma coisa que me impressionou, né, pessoal? Esses são os jogadores mais rápidos do FIFA Ó 9,25 Certo, pessoal? Então, desses testes que pegamos aí Dos 5 jogadores mais rápidos do FIFA Sem dúvida nenhuma O título vai ficar com o Mbappé E nos nossos queridos testes Mbappé foi o escolhido Ele realmente é o jogador mais rápido do FIFA 23, rapaziada Eu fiz com um cronômetro, tá? Eu pausei certinho as linhas em câmera lenta Pra deixar o mais realista possível E realmente o Mbappé Mesmo com a bola Não tem como ser uma linha perfeita reta Ainda assim O Mbappé É o jogador mais rápido do FIFA Senhoras e senhores Então, se você tem alguma estratégia De Ultimate Team De modo carreira Esses são os jogadores mais rápidos do FIFA, né, pessoal? Em segundo ficou o Vinicius Júnior, né, mano? O Vinicius Júnior aí impressionando Todo mundo esperava aí Que fosse o Adama Traoré Mas o Vinicius Júnior ficou em segundo, né? Já o Davis também Teve uma melhora na sua velocidade E o Daniel James aí Que é um moleque Moleque naquelas, né, 24 anos Ainda é um jovem do futebol Também é muito veloz Adama Traoré Todo mundo já conhece a velocidade, tá, pessoal? Então, pra finalizar Mbappé O jogador mais rápido do FIFA Mesmo com a bola, senhoras e senhores E sem a bola o cara é mais rápido ainda, né? Porque geralmente a gente vai carregar com a bola Se você gostou O que eu vou pedir pra vocês? Deixem o seu gostei E se inscreva no canal Que a gente vai fazer diversos experimentos Tamo junto!